Muito bom dia a todos, bom dia a nossa população de Paranatinga, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Vereadores hoje, dia 31 de 12 de 2020, juntamente com a família da Letícia Freire de Oliveira, dona Fátima, seu Luiz Sérgio e também as tias, com o presidente da Câmara, o Cícero Pereira Filho, também na presença da nossa vice-prefeita, a dona Darcy e com os familiares da Letícia. Primeiramente, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer também ao Alain, ao Jurandir, que providenciaram essa homenagem, confecção de certificado e placas e nós vamos hoje fazer uma justa homenagem à jovem Letícia Freire de Oliveira, dona Fátima, pelo doutorado que ela concluiu entre os anos de 2015 e 2020. No mês de março deste ano, eu solicitei ao presidente que fosse feita essa homenagem, nós estamos hoje no último dia de mandato legislativo e vamos encerrar com chave de ouro, fazendo essa homenagem à Letícia, à sua família e que sirva de exemplo o que a Letícia fez. Uma jovem que saiu de Paranatinga, no interior de Mato Grosso, que fez faculdade em farmácia, especialização, mestrado, doutorado e hoje, com o seu conhecimento, poderá ajudar muito a população mundial, principalmente em virtude dessa pandemia que vem acontecendo. Então, o conhecimento dela certamente vai contribuir para com todas as nossas vidas, tenham certeza disso. Eu vou passar a palavra ao presidente da Câmara, ao Cicinho, para fazer um breve comentário e, em seguida, a mãe da Letícia, a professora Fátima, também dirá algumas palavras para todos nós. E a jovem Letícia, que está nos assistindo lá em Curitiba, através do Facebook, TV Web Paranatinga, um forte abraço para você, Letícia, muita saúde, muita paz e muito amor no coração. Bom dia a todos. Quero aqui começar parabenizando os pais da Letícia, pelo exemplo dado a ela. Parabenizar a Letícia pelo belíssimo trabalho de estar finalizando um doutorado. Então, parabéns, Letícia. E a Câmara não poderia deixar, neste momento, de fazer essa homenagem. Já fizemos outras homenagens a outras paranatinguenses, da mesma forma também, se dedicou para estar recebendo essas homenagens. Então, no dia de hoje, a gente não poderia deixar também de homenagear. Quero aqui agradecer a presença da vice-prefeita eleita, dona Darcy. Agradecer aos funcionários da Câmara, que se empenharam em estar fazendo essa homenagem, esses documentos. Então, é isso. Parabenizar a todos vocês e, principalmente, a Letícia, pelo êxito. Com a palavra agora, a mãe da Letícia, a professora Fátima, que também fará o seu agradecimento. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado por esta homenagem à minha filha, que desde pequena sempre foi muito dedicada e hoje está sendo homenageada por esse município, onde tudo começou e a gente só tem mesmo que agradecer. e também ao professor Jorge, por ter dado essa avançada, porque se não tem esse incentivo, tudo fica parado. Então, quando se tem incentivo, cresce e dá exemplos para ter outros jovens também conquistar esse mérito. Então, em nome da minha família, em nome da minha filha, que não pôde estar aqui presente, e a gente só tem aqui agradecer a vocês por esse mérito à nossa filha, que não é porque é minha filha não, mas ela merece. A gente acompanhou muitos choros, muitas angústias, até o momento de querer desistir. E a gente fala, vai, você vai vencer, você vai conquistar. E ainda tem muita coisa para conquistar. Meu muito obrigado a todos vocês. Só agradecer. E a Deus também, por tudo isso. Sabe as palavras da mãe da Letícia, eu também, na verdade, me sinto honrado em poder homenageá-la, porque a Letícia foi minha aluna também na Escola Estadual Apolônio Boré de Mello. Tem uma professora aqui também. Professora Claudinez, colega nosso também, colega de faculdade, inclusive, em Rondonópolis. E a Letícia sempre foi uma aluna muito dedicada, muito amorosa, muito atenciosa, sempre soube muito bem do que ela queria para a vida dela. Ela sempre se dedicou muito aos estudos e, com certeza, foi abençoada. Então, Paranatinga, sente muito orgulho de você, Letícia. E que você possa servir de exemplo para todos nós. Muito obrigado. Eu vou colocar agora a Letícia numa videochamada também, para fazer uma fala, um agradecimento. Vamos fazer a entrega do certificado aqui para a mãe da Letícia, a professora Fátima. É um certificado da Câmara Municipal de Vereadores, com todo o carinho, com todo o amor, com todo o respeito. Também confeccionamos uma placa para homenageá-la, né? Também temos essa placa aqui, que serve para homenageá-la, que certamente será enviada para a Letícia, né? Que será entregue aqui a senhora. E que Deus abençoe que a Letícia continue estudando sempre, que continue descobrindo muitas coisas boas que possam contribuir com o desenvolvimento da humanidade e com a melhoria da vida das pessoas neste mundo tão complexo, né? Obrigado. Muito obrigado a vocês. Devido à pandemia, a Letícia está em Curitiba, então vamos começar aqui uma videochamada, agradecendo ao pastor Edgar também, a página do Facebook TV Web Paranatinga. Não sei como que o senhor vai posicionar aí. Letícia, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Tudo bem? Nós estamos aqui com a sua família, já fizemos a entrega do certificado, a entrega da placa, você deve ter nos assistido aí, fizemos também uma homenagem a você, e gostaríamos que você mandasse umas palavras aqui para a sua família e também para a população de Paranatinga, por gentileza. Então, primeiro eu estou muito emocionada, agradeço de coração que vocês tiveram com a minha lembrança, e eu quero dizer que eu nunca, jamais, esqueci um momento algum durante essa jornada de todos os meus mestres, dos meus professores, porque sem vocês não conseguiria ninguém, eu não conseguiria alcançar o que eu alcancei nos meus estudos. Então, eu apenas estou começando. Eu digo que eu estou começando porque o término do doutorado, ele é uma conquista, mas ainda vem muito caminho pela frente. E eu sempre pensei em fazer alguma coisa que contribuísse para ajudar a humanidade. Pensar em deixar uma contribuição de tudo o que eu aprendi, de todos os valores e de tudo o que os mestres me ensinaram. Eu vi nas plantas essa oportunidade, e eu vejo que nós, no Mato Grosso, principalmente, nós temos tanta diversidade na nossa flora, nós temos tantas diversidades que podem ser exploradas, estudadas, para nos ajudar a encontrar curas de doenças. E nessa pandemia, apesar de toda dificuldade que nós estamos enfrentando, não está fácil, eu estou trabalhando no hospital na linha de frente, vejo o sofrimento dos familiares, as perdas, nós sofremos juntos, mas uma coisa se destacou nessa pandemia, que é a ciência e a tecnologia. A pesquisa, ela ganhou fotos. Com essa pandemia, nós temos que tirar o lado positivo de alguma coisa. É ruim, muita gente está sofrendo, mas nós temos que levar a lição. E a lição que nós temos é que, realmente, a pesquisa é importante. Sem cientistas, nós não vamos ter essas vacinas. Nós não vamos ter a cura. Então, as pessoas estão trabalhando para conseguir isso. E eu me sinto muito lisonjeada de ser homenageada e servir de exemplo para os jovens de Paranatinha. E por isso que eu falo para eles. A gente vai enfrentar dificuldades, vamos enfrentar dificuldades, vontade de desistir vai ter. E, às vezes, a gente pensa, nossa, será que eu vou ter uma oportunidade de entrar numa faculdade? Sim, você tem. Ela está, tipo, portas abertas para você crescer, se desenvolver, conquistar seus sonhos. E se você tem um objetivo, corre atrás. Não desiste. As portas, elas estão abertas para aqueles que correm atrás dos seus sonhos. E vocês podem, sim, fazer a diferença. Como eu espero fazer a diferença um dia. É um sonho que eu tenho. Não por ego pessoal. Muito pelo contrário. Por a gente ver o sofrimento da sociedade. Nós vemos isso e nós vemos que, se a gente está aqui, nesse mundo, é por algum objetivo. E eu estou procurando a minha missão nesse mundo. Eu sempre digo, a pesquisa é a minha. Então, eu ainda quero muito continuar. Espero um dia poder retribuir todo o carinho que vocês têm por mim. E agradeço de coração aos meus amigos, familiares, aos meus professores. O professor Jorge, que lembrou de mim. A primeira dama, que está aí presente. A todos que fizeram e prepararam essa homenagem com muito carinho. Muito obrigada a todos. Nós é que agradecemos, Letícia. Que você tenha o ano de 2021 abençoado, com muita saúde, com muita inspiração para continuar o seu trabalho. E também aproveito o momento aqui, em nome da Câmara Municipal e da nossa vice-prefeita, Dona Darcy, para dizer a todos os habitantes, a toda a população de Paranatinga, a desejar a essa população, aos nossos amigos, um ano de 2021 abençoado. Que nós possamos nos livrar desse coronavírus, que a vacina chegue até a nossa população. E que Deus toque no coração das pessoas. Que cada vez mais possamos nos abraçar no sentido mais amplo da palavra. que possamos comungar de coisas boas. E que possamos fazer o melhor por nossa cidade, por nosso município e por todas as pessoas que nos amam. Obrigado e fiquem todos com Deus.